A logística, os caras descontavam o salário, o salário vinha na metade, eu falava, o que que é isso? Eles descontam, eu falei, mas estão descontando o que? Contrataram outra pessoa? Porque não... Faz umas duas. Eu quero o meu funcionário aqui então, comigo, já que eu tô dando metade. Nem manda de me ajudar, né? Pera da puta. E aí igualou, eu falei, quer saber? Vou largar tudo. Falei, vou nesse caminho, vambora. Vou viver do... E minha mãe aqui, ó, barulhando no meu ouvido. Nossa. O que que você tá fazendo na sua vida e não sei o que? Imagina, porque não entende, não é, irmão? Não entende. E aí ela foi entender quando eu levei ela pra conhecer o Raul Gil. É. Aí ela sacou. Que do caralho. Tá entendendo? Aí igual a ficha. Porque são os ídolos da época dela, assim, sabe? Então ela tipo, pô, onde meu filho tá? Nós estamos com o Raul Gil, cara. Que legal. Na sala de casa, né? Por causa dos vidinhos dele. Na sala de casa, né? Aí depois eu fui no Silvio, ela conheceu o Celso Portioli, ela conheceu o Luciano Huck também. Igual a Marradona. Então ela mudou completamente, sabe? É muito bom ir no Silvio, né? Nossa, eu adoro. Pô, você é o... É o Júlio? Mano, é perfeito, né? É o Júlio. Foi engraçado, foram duas pessoas que eu lembro que eu fui, meu, que tremeu as pernas. O Silvio. O Silvio eu tremi também. E quando eu fui no programa da Xuxa. A Xuxa não gosta. Todo mundo gosta da Xuxa, né? Eu não conheço a Xuxa. Eu tô tentando de gostar num, assim... Mas a hora que ela chega perto de você, irmão... Ela tem um negócio, né? Ela tem o... Eu só vi ela uma vez no meus prejuízos. Foi na época do CD do Pânico, vamos cantar lá. Eu não conheço a Xuxa. E aí, bicho, assenta no palco e tal. Eu vi ela assim. Aí ela chamou... Aí, bicho, olha que ela... A gente tá atrás ali do palco pra entrar. Ela veio conversar com a gente. A hora que ela chegou perto, eu... Caralho, Xuxa. Ela tem um brilho, ela tem um negócio. E o Silvio é a mesma coisa. O Silvio chega perto de você e te dá um... Te dá um trimelique. Eu não sei porquê, cara. O Silvio, eu ouvi a voz dele no corredor, quando eu tava no SBT. É bem, ó. Achei, alô. Isso, isso. Eu já na hora, assim, falei... Nossa, o Silvio. Ele fala baixo, né? Fala. Ele falou assim. Fala baixo. Aí já se cagou, já. Mano, eu fiquei em choque. Eu até fiz um vídeo. O dia que eu conheci Silvio Santos, acho que deu 10 milhões de views. Eu queria que chegasse nele. Talvez chegou, não sei. Pode ser, pode ser. Mas eu queria muito que chegasse nele. Deu 10 milhões de views. Dez milhões de views, mano. O dia que eu conheci o Silvio Santos, que eu contei toda a história. Ah, você não filmou você conhecendo ele? Não, não. Foi eu em casa contando a experiência de ter conhecido ele. Você no camarim só ouviu a vozinha? Ouvi a vozinha, entrei em choque já. Já fiquei... Já travei, mano. Acho que foi... E é muito aleatório, né? Era eu, o Silvio Santos e o Eri Johnson. Aleatório. E eu perdi. Aí é foda. Aí é foda. O Silvio é engraçado, porque ele foi naquela salinha antes de entrar com você ali ou não? Não, ele nem foi me cumprimentar antes. Ele já foi direto pra gravação. Porque como a gente era do pânico, ele gostava muito do pânico, o Silvio, né? Pô, eu lembro. Aí tava eu e o Eri Johnson naquele pré-camarim, né? Bola antes de entrar ali, apareceu do nada. E toda vez ele falou assim, você é do Rio? Sim, Silvio. Ah, você é de Niterói? Caralho. Você sabe que eu sou de Niterói também? E eu trabalhei muito tempo já. Eu era ali da... Morei na rua do Senado. Ele é um figura. Era a imitação perfeita. E esses dias que ele foi gravado em pijama, né? Ele foi gravado em pijama? Foi gravado em pijama. O Júlio, Júlio, Júlio Concello. Mano. Mas é o Júlio. Cara, é muito bom. Fala baixinho. Foi assim que o Rubinho pegou raiva de mim, porque... É que você imitou, né? Eu liguei pro Rubinho. É isso que deu a merda no processo que ele veio aqui. Puta merda. Foi o Rubinho. Mas já tá tudo resolvido, graças a Deus. É o Rubinho. Tudo bom, Rubinho? Ele acreditou que eu era o Silvio no telefone. Aí fodeu. Mano, mas é perfeito. Dá pra enganar. Dá pra fazer senhoras chorarem. Você quer trabalhar no SBT? Você tem isso com a vontade? Mano, sensacional. Mas enfim, como é que foi essa... Porque conhecer o Silvio é foda realmente. Eu lembro de ter ficado mais empolgado em ir ao SBT conhecer o Silvio. Mas na hora eu fiquei tranquilo. Fiquei confiante. Mas foi também um dos caras mais bizarro que você conheceu. Não, bizarro assim de querer conhecer o Silvio. Foi uma coisa que eu botei uma roupa legal. Comprei uma roupa e falei, cara, vou conhecer o Silvio Santos. Gastou uns 200 pontos. É porque quando eu era pequenininho e fazia meus shows com a minha irmã na casa da minha avó pra tomar um trocado da Zéia lá, todas elas falavam, esse menino tem que ir no Silvio Santos, sabe? E botaram isso na sua cabeça. Ele fazia a show pras velhas e botava a bosta pro pai. Nunca vi isso. Aí você fala, porra, é igual o que você falou. Caraca, velho. Elas falavam isso e ficava na minha cabeça e hoje... E você tinha aqui no Silvio. E você não era conhecido, você não era famoso. Não, lá em São Gonçalo, porra, no Boaçu, a tia falando isso no meu ouvido e eu estar aqui hoje e falei, cara, isso aqui é um dia muito importante, porque há 20 anos atrás elas falavam isso. 20 e poucos anos atrás, quando era molequinho, e hoje eu tô fazendo essa porra, caraca, que louco, né? Eu tô aqui, né? Que louco, né, mano? É isso, né? É muito doido. Não, e eu ganhei dinheiro da mão do Silvio. Ele também, ele adora dar dinheiro, né? E eu falei, pô, eu vou guardar. Essa nota. Mas eu abasteci. Ah. No meio do caminho, eu esqueci. Puta com o Silvio. Eu falei, cagou. Tinha que ter guardado a nota. Então, eu fui muito, pelo menos, uma, né? Uma. Essa nota aqui, foi o Silvio. Exatamente. Ele me deu mil reais no dia. Eu ganhei do Whindersson. Ele me deu mil reais. Tô com aqui. 100? 200? Mil reais. Você também não guardou nenhuma nota. Não guardou nada. É. Pagou aqui, ó. Pagou no Silvio. Não é provar, eu posso. Não é provar, é pra mim. É coisa minha. Não, mas eu posso provar. Pegar lá da televisão, eu pego. Esse aqui foi o Silvio que me deu. Vamos voltar lá. Vamos tentar voltar lá. A gente guarda essa nota. Põe aqui, ó. Faz um quadro. É, boa, boa. Mas tem que assinar. Silvio, assina a nota aqui. Aí a gente vai na delegacia e põe ele na cadeia, que é crime, né? Não, não é crime. Não, se você pegar o dinheiro pra você, não é crime. O cara vai e prende o Silvio. Não, não é crime. É, não. Rasurar na maldade. Na maldade não. Não, mas se você quer autógrafo, ele guarda dinheiro. E dinheiro não vai valer porra nenhuma. Vamos falar real, né? Mais pra frente, né? Não, porque o dinheiro já não existe. Eu não sei o que é dinheiro há muito tempo. Eu não sei o que é ir no caixa eletrônica. Quanto tempo você não vai ir no caixa eletrônica? Eu ando com um pouquinho na carteira, você precisa de emergência. Eu não ando nem mais com carteira, velho. E esse de pouquinho que fica na carteira fica há anos, né? Fica, fica. Você não gasta. Porque você usa cartão, você usa... É igual o cheque, cara. Eu não sei quantos anos eu não pego uma foto de cheque na mão. Eu não sei o que é cheque, nem dinheiro, nem carteira. Eu só ando com o celular, tá tudo aqui. Não, e ontem eu recebi um cartão novo, eu já tô... Hoje eu vou ligar pro banco lá, que agora é aproximação. Eu também sou meio velho pra essas coisas. Não gosto dessas coisas, não. Eu também não... E perde o cartão, o bandido só vai aproximar. Não, você tá ligado? Não, não, mas tem que ter a senha, né? Então, não pediu ontem. Não, não, aproximação não. Eu passei no posto assim, eu falei, ô, é? Aproximação da onde? Do celular? Do cartão. Encostou o cartão na maquininha? No pé do cartão, encosta na maquininha, ela já sai o papelzinho. É, ontem aconteceu isso. Mas tem que pôr senha. Não, não tem. Se eu enfiar... Não, mas peraí. Se eu enfiar ele na maquininha... Nós estamos falando de aproximações diferentes. Eu uso por aproximação, mas pelo telefone. Não, a gente tá falando de cartão. Não, ninguém tá falando de telefone aqui. De cartão. De cartão. Mas pra que você quer o cartão? Se você pode botar o cartão no celular. Põe pra mim. É que o seu Bradesco não funciona. Ele já me falou isso 40 vezes. E não vai, cara. O seu Bradesco também? Todo mundo, você acha que no Brasil tem quantos clientes o Bradesco? É, porque Bradesco não aceita aí palpei. Então, tem um monte de gente que não tem. Então eu uso o cartão. Tem um cartão digital? Um cartão, eu tenho, de dois bancos. Os dois não funcionam? Aproximação. Você encosta na máquina, não pede senha, já sai o papel. Tá ligado que nego te rouba encostando na tua bunda, né? Na tua... Ah, tem limite de valor? Não importa. Vai te roubar 50. O diretor falou que tem limite. Vai te roubar 50. Mas te rouba 50. Mesmo que fosse 50 reais, não interessa. É uma aldeia de cabeça pra recuperar. Não. Tá errado isso aí. Tem que botar a senha. Eu achei que era botar e depois pôr a senha. Quando eu botei e saiu o papel, eu falei... O meu relógio, ó. O meu relógio é cartão. Tá vendo aqui, ó? É um cartão. Só que aqui, pra eu botar no pulso, tem que botar a senha do relógio, entendeu? Então, beleza. Sim, mas quanto custa um relógio desse? Não, querido. É todo mundo que pode ter. Não, não, não. Hoje tem o Google Pay, o Apple Pay. Todos os celulares hoje conseguem ser cartão. O meu não funciona, mas tudo bem. Eu não sei por quê. Eu acho que o carioca, ele é o mais jovem de nós, né? Nessas questões. Certeza. Eu tô virando um velhinho também. Ele daqui a pouco vai encostar o ovo e vai pagar. De uma puta. Pá! Pé! Pá! Ele dá uma ovada, pára. Não tem um xerecário. Ele é muito... Eu adoro tecnologia. Ele é muito... Eu sou meio tiozinho, mano. Eu falei pros caras, eu vou voltar a pagar minhas contas na lotérica. Ué, sabe como é que eu aposto? Eu também. Sabe como é que eu aposto loteria? Olha aqui, ó. Aplicativo, velho. Olha lá, mano, não dá. Eu não gosto. Eu tenho que ir na lotérica e marcar o papelzinho. Fica aqui, ó. Fica de braço cruzado. Esperando. Aí só preferencial passando, você não vai nunca... Aí, ó. Você fica três horas, né? Aí, 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 ó. Não, não. Isso aí é roubado. Isso aí é roubado. Roubado de quê? Não, não. Gente, não tem roubado. Ainda confere pra mim. Tem que pegar o papelzinho, marcar os cumprinhos. Eu jogo na loteria pelo celular. Adoro. É a coisa que eu mais gosto ultimamente fazer. É muito... Tá parecendo uma propaganda. Alô, rapaziada da loteria. Não, não é propaganda, não. Não, é nós aqui, é nós, ó. Não, eu tô falando que são recursos. Quando eu vejo o povo na lotérica, eu falo... Não, sim. Eu falo, puta que pariu, gente. É foda. 50 negros na lotérica, eu falo... Nego é muito bom. Eu não lembro a última vez que eu fui na minha agência do banco. Há muito tempo que eu não vou. Então, e você ia direto. Ia pra caramba. Ia pra caramba. Minha mãe é assim. Minha mãe, todo mês, eu dou um valor pra ela pra ajudar, né? Eu tenho que dar em dinheiro porque ela não tem cartão. E eu era cabeçador igual a minha mãe. Eu fui ter cartão de crédito quando eu conheci a Tatá, que minha mulher falou... Como você não tem um cartão de crédito? A mulher mudou sua vida. É, então. E vou te dar outra dica. É isso. Inscreve aí nesse canal aqui que vos fala. Dá o like aí nesse vídeo. Esqueceu alguma coisa, já? Não, é isso aí, mano. É isso. 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 É isso.